Meus amores, tudo bem? Vamos iniciar mais um vídeo Espero muito que vocês curtam Gente, como vocês acabaram de ver A geladeira tá vazia Gente, nem tô acreditando Mas graças a Deus a gente vai lá fazer compra O ticket do Daniel Ele caiu hoje, né? Ele ganha 400 reais Às vezes 350 Então a gente tenta fazer Um milagre, né? Com esse dinheiro pra dar o mês todo pra 4 crianças Pra 4 crianças, ó Que é 2 crianças e 2 adultos Então vou lá fazer comprinha Vou levar vocês junto comigo As crianças vão ficar em casa Porque está com sono E tá um pouquinho cansado Que eles acordaram cedo pra ir pra escola E é isso, vambora pro vídeo O Daniel já tá me esperando lá no mercado, né? Então eu tô meio que atrasadinha Mas é isso, vambora e para de enrolação Essa roupa aqui, ó Pra ir lá, rapidinho Ó Tô de short Uma brusinha E é isso Vou botar o chinelo E partiu Vambora, gente Rapidinho Daqui a pouco a gente está ali Está aqui de volta Em nome de Jesus Meu cabelo tá um pouquinho embaraçado Que eu molhei ele Aí passei creme Aí tá embaraçado É porque eu tô com pressa E nem embaraço Assim Direito, né? Vambora, né? E é isso Zé que vai comer biscoito Sofia tá ali Sofia, se comporta, tá? Se comporta, tá? Sem briga, hein? Tô indo, hein? Tchau Chegamos aqui no mercado Tô com um lanchinho aqui Daniel, eu não quero não Beleza, né? É, eu acabei de comer Não quero comer nada não Tô satisfeito Suco de guaraná? Bolinho de aipi Bolinho de aipi? Delicioso Hum, isso aí Tentamos no mercado já Daqui a pouco eu vou entrar E fazer as compras Vamos que vamos Vamos que vamos Fazer a compra Daniel, apelou aqui o carrinho Trouxe a lista, irmãozinho? Oi? A lista? Vambora, pegar o grosso, né? Exatamente Já pegamos algumas coisinhas aqui Ovo, ketchup Ih, a gente tá nem comendo um burro, né? Tá acabando assim? É, a gente botou quando fez tovonofe Aí depois de uma vez e tal Nada, não usa Quechup Em vez de molho de tomate Dois horas O macarrão que tem lá Comprei um montão Nossa, aqui tá claro Ela tá sete, oito Sete e cinquenta Ela tá sete e cinquenta Aqui tá dez praticamente Aqui tem esse produtuado Ali nós temos Gente O O amassante aqui tá Dez reais Será que é melhor levar um desse? Eu não sei não, mas Eu tenho minhas dúvidas Passando aqui as compras Melhor tá aqui botando nas bolsas Daniel, eu trouxe quatro bolsas, né, Daniel? Quatro bolsas? Acho que trouxe O que são? Dizem 4 minutos Vou lá Vê minhas dúvidas Quatro bolsas Apenas Oceano Oceano Apenas Oceano Apenas Apenas Oceano É Chegamos agora Tô com a minha coluna doendo, gente Com o meu pescoço doendo todo Nossa, tá muito pesado E olha que a gente comprou No valor certinho, né, Daniel? De R$400 E vocês sabem que Tem R$400 de compra E faltou muita coisa pra comprar também, né? Porque lá é muito caro as coisas Então nem compensa Comprar as coisas lá E lá é o único local O único mercado que Aceita o cartão do Daniel Que bonitinho Pesado? O coco Quero, amor? Quero Tô cheio de sede Lá no mercado comprar abóbora Um sacolão, né, Daniel? É, Luiz, um sacolão Um sacolão comprar abóbora Pra gente fazer com carne Que a gente comprou Um pedaço de carne lá Gelada, amorzinho E... Nossa, eu tô com o meu olho caindo aqui Tô tão cansada que eu tô Um copo de água Uma roupa pra lavar E aqui também tem mais roupa E as crianças Tá dormindo Nem mostrei, né? Mostrei Mostrei as crianças dormindo Fui lá no mercado Comprar abóbora, gente A abóbora do mercado Tava tão feia Que eu fui lá no sacolão Olha que lindeza Dessa abóbora, Daniel Essa daí é Minha abóbora mesmo Nossa A abóbora do mercado Era um pequenininho Fininho Eu tô com vontade Com minha abóbora Nossa Então, pessoal Tcharam Daniel Organizou aqui Enquanto que eu fui lá, né? Comprar abóbora Pra gente fazer Com nossa carne, né? E é isso Daniel Vou estar aqui mostrando Pra vocês O que a gente Comprar lá no mercado O pão é 10 quilos de arroz 1, 2, 3, 4, 5 5 quilos de feijão 4 Trássico de Leite aurora Que esse é o bom Que esse não empola A gente tinha açúcar Que a gente Não tava comendo muito açúcar, né? A gente não come muito açúcar O quilo de Açúcar Café Vou pôr uma farofa york Dessa vez, né? Que a gente gosta Muito dela A gente tava comprando A outra marca Compramos as rosquinhas Babel Que as crianças adoram E pedindo pra gente Comprar Né? Compramos duas Duas latas de óleo Tem óleo ali dentro, né? Do armário É, tem uma azuma lá Compramos o nosso papelzinho De Na torna de papel O ovo Ele tava na promoção, pessoal Mas Compramos A 11 reais Mas é por causa da validade Que tava quase perto da validade E Temos um ovo Compramos dois tabletes de ovo Dois cartelas Eu falo o tablet Dois de margarina Essa aqui tava na promoção Tava em conta A diferença dessa pra outra Era um real Dois cinquenta Aí Compramos agora Pela qualidade O ketchup Que não pode faltar Aquele hambúrguer Nessa batata frita É batata na promoção E A gente achou Válido trazer Dois batatas Já que a gente gosta bastante De fazer na airfryer Pra comer como Tira gosto Também E comprando também Queijo e presunto Pra fazer misto quente No café da manhã E no lanche da tarde Né? O queijo tava barato Só que o presunto tava caro Compramos seis quilos de frango Tava muito em conta O quilo da linguiça Não tava em conta Tava vinte e quatro reais Mas eu trouxe esse mesmo E comprou uma carninha Xã Que é uma carne bastante bacia Pra quem não conhece Carne E ela vem com pouca gordura Pessoal E aí Tá aí nossa compra Que deu Quatrocentos e Trinta E Seis reais Quase Trinta e cinco Reais A gente não comprou Muita coisa Mas compramos O básico O macarrão a gente não comprou Porque já tinha Só faltou o estado de tomate Né? E claro Os produtos de limpeza Ah tem mais dois detergentes Aqui que eu vou Mesmo se a gente quisesse Comprar macarrão lá Não ia dar Porque O macarrão lá É muito caro Por isso que eu tô comprando Aqui no mercado É realmente Tem coisas que é válido Do comprar aqui no mercado A gente compra pegadinho Por causa disso E A gente vai também Comprar o produto de limpeza Que ainda tem Mas já tá quase acabando E é isso aí pessoal Acabou? Não Acabou não Eu vou picar isso aqui Pra fazer Minha cara Que eu tô passando mal Tenho certeza que você não Vai comer o bicho quente Ou assim Rapidinho Só pra enganar Tá então faz Tá opa Então vamos lá Pega essa do cheirar Vamos fazer Rubi estuquete do amor As crianças também Coisas Tô com muita dor de cabeça Eu não almocei hoje Gente Se lembra do vídeo anterior Eu tô gravando Desde o vídeo anterior Que eu fui lá No centro De Caxias Eu cheguei em casa Organizei a casa Deu tempo nem de Comer Eu já fui buscar as crianças Organizei a casa de novo Estendi roupa E sair O Daniel vai fazer aqui O misto quente Então a gente A gente não comprou Danone Porque lá é muito caro também A gente comprou a batata lá Porque essa batata É 30 reais E lá tava 21 e pouco Então a gente Aproveitou essa oportunidade Pra comprar batata lá E quando a gente For no Guanabara Comprar Danone Essas coisas Que a gente compra Pra as crianças Até pra nós Não lembro pra acreditar Quase cento reais aqui Volto a dizer pessoal Como você vai fazer o misto quente Corte bem Picadinho Pra você não dar aquela mordida De trazer o produto Resulto todo E queimar a boca Será que funciona aquele ralador Não funciona o que eu já testei Não funciona o que eu já testei Eu já testei Comprar um Alguém dica O ralador próprio paraqueixo E corta a fatia bem fininha Tá vendo Eu não entendo o mercado Ele vende o pedaço A X E o fatiado A Y Acho que Pra fatiar Não custa tanto não Começou o mestre Da cebola fina Maior concentração Silêncio da área Só o finalzinho Que tá saindo Meio Forçado Eu não acho A vontade de comprar Queijo assim não É mas o Questão de valores Financeiros É Importa Sofia Pega o celular Para a mãe O Daniel preparou Para mim aqui Vai fazer mais dois ali Vai fazer para as crianças agora? Vou Vai ficar para perder Para fora Quer dizer Já ficou para perder Para fora Agora eu comei Vai 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 Ben Arante 막 arti O que é isso? Olha, gente, como ficou o nosso armário, a gente comprou só o básico mesmo, mas a gente tem que pedir graças a Deus, né, agradecer a ele por ter comprado pelo menos o básico, porque tem gente que não tem nem oportunidade de comprar o básico, então eu tava assim triste que ele comprou só o básico, então a gente tem que agradecer, né, e não ficar triste, ficar feliz, porque a gente tem condição de comprar o básico. Tá vendo como ficou? A gente dá mais prioridade pro arroz, feijão e macarrão, e pó de café, leite, compramos um rosquinha pras crianças, que as crianças gostam bastante, e é isso. Quando a gente for no Guanabara, a gente compra as coisinhas que faltam, que foi o danone das crianças, que eles gostam bastante, assim, pra tomar um café da tarde, eles gostam bastante, o danone, o biscoitinho, eles gostam mais de rosquinha. A gente compra biscoito recheado porque a gente gosta também, né, então, é isso, vou fazer aqui, nossa carne, aqui tem a loucinha, as crianças comem o biscoito, aí eles comem em cima do prato, porque eles não gostam que caia farelo pela casa toda, Daniel acostumou eles assim. É até bom, né, que a gente toda hora não fica limpando a casa, a casa de farelo, 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 então, as crianças, nesse caso, eles são bem limpinhos. Aqui sujou agora porque Daniel botou as compras, mas já já eu vou limpar. Tem que picar as coisinhas, né, primeiro eu vou socar o alho, socar, é, triturar o alho aqui, eu vou fazer arroz e vou preparar o frango, o frango não, a carne, aí eu vou botar também batata, como vocês estão vendo ali, ó, batata, abóbora, nossa, fica uma delícia. Vou botar um pouquinho alho, porque tá acabando, então, quanto mais economizar aqui, até a gente comprar, vai ser melhor. Então, eu vou descascando aqui. Daniel, pode pegar a cebola aí? Cebola, Sofia, pra mãe. E aí Vamos lá. 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 Veio o feijão aqui para esquentar. Olha como ficou a carne, gente. O Daniel falou que essa carne ia cozinhar rápido. Aí eu botei ela na panela de pressão Ela ficou dura ainda Aí eu botei na panela de pressão Junto com a abóbora Já que o Daniel falou que ia Cozinhar rápido Ficou assim, ó A abóbora virou água Eu tô muito chateada Muito chateada mesmo Porque ele falou que cozinhava rápido Aí eu deixei mais um pouquinho Mais um pouquinho pra ver se ia Ficar mole A carne Acabou aqui, ficou mole Aqui minha abóbora Ficou água Arroz pronto Agora eu vou botar a nossa comida Eu aqui Depois de um dia muito produtivo Graças a Deus, gente Eu gosto que meu dia seja assim Produtivo, eu não gosto de ficar sentada não Eu gosto que meu corpo fique andando pro lado E pro outro fazendo alguma coisa Porque isso eu já fico ansiosa Se eu ficar sentada o tempo todo no sofá Então eu amo muito Quando o meu dia É produtivo Graças a Deus E eu vou estar finalizando o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho pra você não perder nem o vídeo Tá, meus amores? Um beijo E até o próximo E até o próximo E até o próximo